Olá, caçadores de xenomorfos! Olá, caçadoras de xenomorfos! Eu sou Otávio Gaste, é o Super 8 e hoje... A franquia Alien já tem seis filmes e agora, em 2024, vai chegar ao sétimo, com Alien Romulus, com a promessa de voltar às origens. Que origens? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Pois então, chega mais que eu vou listar... Tudo o que você precisa saber antes de ver Alien Romulus, o novo filme do anelígena magrelo testudo e com cabeça de capacete de ciclista. É inegável que os filmes da franquia Alien se enquadram como obras de ficção científica. Acontecem no futuro, retratam viagens espaciais, chegadas em outros planetas, o que inclui aparelhos e veículos mais tecnológicos, e ainda fala sobre novas formas biológicas extraterrestres. Mas se a coisa foi se voltando mais pra isso, ou pra ação a partir do segundo filme, ou pra exploração espacial nos filmes seguintes, sobretudo nos filmes 5 e 6, Prometheus e Alien Covenant, respectivamente, a origem mesmo ali do primeiro filme Alien, o oitavo passageiro, era no terror. Tanto que tudo nasceu quando seu criador original, Danon Bannon, decidiu aprimorar a ideia de seu primeiro filme, Dark Star, que apresentava um alienígena redondo, literalmente criado a partir de uma bola de praia pintada. Danon Bannon queria conceber uma história mais focada no terror e nos perigos vividos por uma pequena tripulação de uma nave espacial à mercê de uma alienígena. E, inspirado nas perturbadoras gravuras do Necronomicon, do ilustrador H.R. Giger, desenvolveu um roteiro junto com seu camarada criativo Ronald Shussett, que eles apresentaram pros estúdios como um tubarão no espaço. E o diretor que assumiu o comando, o senhor Ridley Scott, entrou na mentalidade precisa e concebeu, sim, um terror de primeira, explorando os ambientes escuros, gastos e apertados da nave, pra potencializar o medo. Pois então, é precisamente esse o clima que Aline Romulus pretende resgatar. O do terror, da tensão constante, da atmosfera claustrofóbica e angustiante, fazendo a gente sentir os perigos e temer pelo destino dos personagens. Não à toa, quem tá no comando desse sétimo filme é o cineasta Fede Álvarez, responsável por dois filmes de terror recentes que conseguem provocar esses efeitos no público com louvor, A Morte do Demônio e O Homem nas Trevas. Álvarez também assina o roteiro em parceria com seu parceiro habitual, Rodol Saia Guas, pra contar uma história que se passa entre os dois primeiros filmes, Alien o Oitavo Passageiro e Aliens o Resgate. Mas, a ver pelo estilo de roteiro da dupla e da direção de Álvarez, esse novo filme pode ter uma identidade bem própria dentro dessa franquia, pois os realizadores são muito hábeis em explorar o terror visceral, violento, grotesco, às vezes até sórdido e disparatado na sanguinolência. E a ver pela classificação etária do filme, que é pra maiores de 18, parece ser o caso mesmo. Sem falar que os caras gostam muito de propor um clima de incerteza em que qualquer coisa pode acontecer. Você tá acreditando que um é o protagonista, mas de repente ele não é? Você tá achando que esse aqui vai sobreviver, mas de repente ele é o primeiro a morrer? Assim, não importa se os personagens são jovens, se tá um mais destacado como o protagonista, é possível que esse filme aqui venda a ideia de que ninguém tá salvo. Além disso, uma coisa é certa. Depois de duas frequências revivals, em que os aliens só fizeram uma participação especial, agora é hora de explorar novas circunstâncias, com novos personagens, mas com os monstrengos de volta ao destaque, impondo todo aquele perigo que eles têm direito. E eu tô falando os, mas nem sei se é só um alien ou vários. Mas a propósito, qual vai ser a trama da vez, hein? Fede Álvares disse ter sido inspirado por uma cena cortada de Aliens o Resgate, e que depois seria restaurada na versão do diretor. É um momento em que um monte de pivetinho corre pelos corredores da colônia lá no planeta LV-426. Ele ficou viajando na batatinha de como seriam jovens que cresceram numa colônia que ainda custaria uns 50 anos pra se terraformar. Portanto, Alien Romulus acompanha um grupo de jovens colonizadores espaciais, interpretados por Isabella Merced, Kaylee Spaney, Arky Renaud, David Johnson, Aileen Wu e Spike Fern, que se deparam com a estação espacial abandonada. A Romulus que serve de subtítulo ao filme. Então eles decidem investigar o lugar, mas não imaginavam que encontrariam criaturas anelígenas mortais que a gente conhece como o Xenomorphos. Quer dizer, novamente tô especulando que vai ser mais de um, né? Também pode não ser. Mas que no tempo que essa história se passa, ainda é uma forma de vida desconhecida. Lembrando que se passa entre os filmes 1 e 2. Desta forma, esses jovens exploradores vão precisar lutar pela sobrevivência contra esse inimigo implacável e sedento por novos hospedeiros. O diretor disse que tomou bastante cuidado pra não alterar o cânone desse universo. Qualquer nova informação chega pra somar. Inclusive, ele disse que recebeu consultoria do próprio James Cameron, autor e diretor do segundo filme. Ou seja, é uma história independente, mas que respeita os eventos dos demais filmes. De um jeitinho que não apenas busca se comunicar com os fãs, mas também com um novo público que pouco ou nada conhece da franquia. Mas caso você não tenha visto um filme sequer ou não lembre, e queira saber ou lembrar do que aconteceu até agora nessa franquia, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal explicando tim-tim por tim-tim em detalhes. Mas se você não quiser ver cada um dos vídeos que tem quase meia hora, 40 minutos, vamos fazer uma retrospectiva bem rapidinha aqui mesmo. Pois então, vamos lá. No ano de 2.122, a nave Nostromo, uma rebocadora de minério, tá voltando pra Terra. Sendo praticamente tudo automatizado, sete tripulantes e um gato viajam em hibernação criogênica até serem acordados quando o computador intercepta uma transmissão vinda de um planetóide ali perto, o LV-426 ou Acheron. O pessoal vai lá ver o que é que tá rolando e descobre que a fonte do sinal não era um pedido de socorro, mas um alerta vindo de uma nave alienígena, onde havia uma câmara cheia de ovos. Quando um dele chega lá, um ovo se abre e solta uma aranha rabuda que se prende na cara dele. Criatura essa que os fãs conhecem como Facehugger. De volta à nave, a galera tenta tirar o bicho, mas ele sangra ácido. Pouco depois até se solta sozinho, mas já havia inseminado o cara, que tem o peito descatembado por um serzinho bizarro que sai cagota. O pessoal fica sem entender, mas não tem outra. Tem que caçar o bichinho pela nave. Só que eles mal sabiam que o animal tem crescimento acelerado e já tinha virado um monstrengo enorme, letal, que também tem sangue ácido e que começa a caçar os tripulantes um a um. Daí, quando vão morrendo e a terceira da ordem hierárquica, a tenente Ellen Ripley, assume o comando, acessa o computador central e descobre que a empresa contratante do serviço deles, lá do minério, a Weyland Yutani, havia dado uma ordem a um deles para alterar o curso da nave, investigar uma nova forma de vida e voltar para a Terra como uma espéssima para análise. Outras considerações seriam secundárias. Inclusive, os mantém a tripulação viva. Ripley confronta o traidor e descobre se tratar de um androide. Sabendo dessa maracutaia, ela ativa a autodestruição da Nostromo com o bicho dentro e, no final, só ela e o gato conseguem escapar num busão espacial anexo da Nostromo. Tem uma coisa aí, é porque tá bem resumão mesmo só pra dar aquela entendida. No segundo filme, Ellen Ripley tá lá vagando pelo espaço quando é resgatada por sucateiros e levada pra uma estação espacial da Weyland Yutani. Ao acordar, descobre que ficou em hipersono por 57 anos. Portanto, esse filme se passa em 2179. Inclusive, na versão do diretor de Aliens, o resgate, é revelado que ela tinha uma filha e que, ao que parece, havia morrido idosa. Pelo menos, é o que os executivos da empresa dizem. Mas esses também são os mesmos que não acreditam na história que a Ripley conta sobre o Alien no planetóide LV-426, pois eles dizem que lá já tinha até uma colônia providenciando uma terra-formação e não tinham achado nada. Mas dá nem dois tempos e o pessoal perde contato com a colônia. Daí, o engumadinho da empresa convoca Ripley pra uma operação pra checar o que houve por lá. Ripley aceita na condição de estabacarem os bichos tudo. Vai trazer nada não pra fazer investigação nem estudo de coisa nenhuma não. Tudo acertado? Lá se manda uma nave sulaco junto com a tropa de Milico e o cientista androide Bishop. Chegando no planetóide, descobrem que todos os colonos foram mortos ou feitos de incubadora de aliens. Exceto a menininha Newt, que sobreviveu nos dutos de ventilação. No meio da treta, Ripley descobre também que quando o engumadinho que convocou essa missão ouviu seu depoimento lá na estação espacial, ordenou uma expedição a um grupo de colonos pro local onde ela havia relatado. Aí um deles foi contaminado, liberou um alien e a partir de então o resto foi sendo contaminado também. Ou seja, deu ruim ali porque o engumadinho queria capturar as espécimes, estudar e usar como arma biológica. Mas ele subestimou a letalidade dos bichos e por isso nem os militares, nem ele próprio conseguiu sobreviver a essa perengolenga. Até porque dessa vez havia ali uma rainha alien que colocou ovos suficientes pra gerar um facehugger pra cada colono. Então tinha um exército de bicho ali. No fim, só sobram Ripley, a menininha Newt, um dos soldados e o androide Bishop, todo desconjuntado, coitado. Quer dizer, sobraram mais ou menos, né? Porque o terceiro filme tratou de matar todos eles já durante os créditos iniciais. Todos, exceto a Ripley, que cai num planeta prisão e, estando hospedando uma rainha alien em seu peito, acaba se sacrificando no final pra não gerar um alien que acabaria sendo usado pela William Newton. Ironicamente, no filme 4, que se passa 200 anos no futuro, ela seria clonada, hospedando a rainha alien e herdaria traços do seu DNA. Mas no fim do filme ela dá um jeito de conter os bichos tudo também. Só que aí, por muito tempo, o pessoal ficou pensando, ou ninguém pensou, mas o Ripley Scott decidiu responder assim mesmo. De onde vieram os aliens, afinal? Como é que eles foram parar no planetóide LV-426? Então, como eu disse, pra responder essas perguntas, o diretor do original, o Ripley Scott, tratou de providenciar uma série de filmes frequências. São Prometheus e Alien Covenant, cujos eventos ainda não chegaram no planetóide LV-426, mas dão informações suficientes pra gente conseguir deduzir mais ou menos como as coisas chegaram lá. Pois bem, em 2093, seguindo uma pista arqueológica, a missão Prometheus vai até o planetóide, ou lua LV-423, buscar o que acreditavam ser os criadores da humanidade. Chegando lá, realmente encontram vestígios de uma raça avançada, os engenheiros, e descobrem que, a cacetalhões de anos, eles vêm inseminando e gerando vida humanoide em vários planetas, incluindo a Terra. Porém, ao que parece, não satisfeitos com o desenvolvimento hostil e destrutivo da humanidade, há uns 2 mil anos, tinham um plano de soltar um patógeno na Terra pra exterminar com a vida no nosso planeta. Só que deu xabu, deu xabau, o patógeno não escapou, matou eles e ficou preso nas naves deles dentro daquele planetóide que se via de base científica. Não iam fazer traquinagem no próprio quintal, né? Foram fazer em outro lugar. Descobrindo isso, o androide David, que queria ser livre, matou os demais sobreviventes da missão Prometheus e começou a fazer experimentos com patógeno. Na verdade, primeiro ele soltou em uma civilização alienígena que também parecia ser descendente dos engenheiros. Mas depois, estando sozinho, com a mente desocupada, sem nada pra fazer, aprofundou seus estudos e desenvolveu o início de uma nova forma de vida. Só faltava um ingrediente, hospedeiros. Mas estes chegaram de paraquedas. Foram os infelizes tripulantes da missão colonizadora Covenant. A partir dessa garotada, nasceu a forma de vida xenomorfa que a gente conhece apenas por... Alien. Sabendo de tudo isso, agora você já tá nos trinques pra chegar em Alien Romulus como um expert na franquia. Mas será que tem mais coisa pra gente se empolgar? Então, acho que tem sim. Por exemplo, pra dar origem aos cenários e criaturas, a produção contou com efeitos digitais, sim. O que é muito útil, né? Pra aperfeiçoar cenários e criar ambiências mais suntuosas. Porém, o diretor, Fede Álvares, disse que não abriu mão de efeitos práticos e fez questão de trabalhar com empresas que já tinham histórico com a franquia, como a Legacy Effects, que é sucessora da Stan Winston Studios, que fez os efeitos de Aliens o Resgate. E no que a gente vai ver, esses trampos dessa empresa aí, em cenários vastamente construídos, miniaturas de naves e animatronics das criaturas, que também deve contar com performances de dublês, tal como aconteceu nos filmes originais. Inclusive, eu andei pesquisando e descobri que o jogador de basquete romeno Robert Brock... 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 É por causa da Estação Espacial Rômulo onde parte da ação do filme acontece. Mas o nome se refere a Rômulo, que, segundo a mitologia clássica, foi um dos fundadores da Roma Antiga. Um dos, porque o outro foi seu irmão gêmeo, Remo. Por isso, ao que parece, deve haver uma outra Estação Espacial Irmã com importância na história também, a Remus. Curiosidade aparentemente à toa, mas que dá continuidade à tradição da franquia em nomear entidades em homenagem a personagens ou lugares da mitologia clássica. A nave Prometheus em homenagem ao Titã grego, Prometeu. A nave Anicidora e o computador Apolo do jogo Alien Isolation em homenagem a uma deusa e um deus gregos. O planetóide Acheron em homenagem a um rio no submundo grego. E o USS Auriga de Alien a Ressurreição em homenagem a um herói grego. Quanto a Nostromo, é o nome de um romance. Bom, agora sim eu acho que tá tudo certo pra gente chegar em Alien Romulus na vibração certa pra não deixar a expectativa descalibrar as nossas emoções. Alien Romulus que tá chegando ao Brasil agora no dia 15 de agosto. Onde? Exclusivamente no cinema. Pra quem não viu o anúncio de promoção que fica aqui em cima em algum lugar, sim gente, esse é um vídeo patrocinado. Só que como vocês devem ter reparado, eu não tô julgando, eu não tô analisando, eu não tô criticando, eu tô apresentando. Mostrando um tema pra vocês, apresentando que o filme tá chegando, apresentando o que é que o filme tem, apresentando o que é que querem fazer com esse filme, e apresentam... Você entendeu, né? É isso, né? Eu acho que não precisa explicar o óbvio. Então, é isso. Mas o Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Ainda não tem Alien. Talvez na crítica ele apareça. Tchau.